BÓFIA Fui à escola buscar a namorada Apareceu um Bófia e deu-me porrada Mas isto não ficou assim porque eu sou mau Quando ele passou por mim eu dei-lhe culpão Bófia 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 Depois mirei-me ouviu o gajo dizer Que para a próxima perdi a foder Dentro da esquadra fizeram-me por todo nu O agarrei na subchefe e fui louco Bófia 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 Bófia